A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como cada tempo que você gosta Uma bomba sobre o radical Que nasceu o Japão no mar de paz A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como cada tempo que você gosta Uma bomba sobre o Japão Que nasceu o Japão no mar de paz Eu perdi o sorriso e me encheu de paz De repente me encheu de paz Em contradição, só a guerra do paz De repente me encheu de paz Eu perdi o cará da pena do mar Que nasceu o Japão no mar Tudo se tratando de paz Tudo se tratando de paz Tudo se tratando de paz De repente me encheu de paz Aplausos 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 Obrigada. Obrigada.